Hoje com o ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca, porque a gente tá falando de Joanete e Esporão. Ai meninas, vamos andando perguntinha, porque de fato compromete muito, não só a saúde, a parte estética, mas sentir dor nos pés o dia todo, ninguém merece. Vamos começar falando de Joanete então? A gente vai colocar uma fotinho na tela. Fomos pro break e antes você comentou que hoje quantas pessoas procuram ortopedistas? 2 milhões de brasileiros são tratados por problemas no pé, dentre eles o principal é a Joanete. E o que vai ser aí um fator importantíssimo é o uso de algum tipo de calçado? Isso, o calçado é o fator principal na hora de formação da deformidade do pé. O calçado, principalmente aqueles que tem a região anterior, que a gente chama de câmara anterior, muito fino, são os sapatos de bico fino e salto alto, são os que mais predispõem a formação aí do Joanete. O que que acontece? Aqui a gente consegue ver na imagem, uma imagem super interessante, que a gente vê o ossinho, ele se desloca mesmo? Isso, tem a deformidade do primeiro dedo, né, do dedão do pé, e esse tem essa deformidade onde ele vai entrando pra dentro. A gente vê um valgismo do primeiro raio em direção ao segundo dedo. Então, ele fica com o dedão acima do segundo dedo. Ah, e isso vai acontecendo lentamente ou é um processo rápido? Lentamente, é um processo lento de deformidade, onde tem alteração de ligamento, de estrutura da cápsula articular do pé, e tem alterações da bursa do primeiro dedo, né, onde tem reação inflamatória local e deformidade óssea, um começo de artrite e artrose local. Olha, agora, você pode dizer que um dos sintomas, porque às vezes você olha pro seu pé e não nota que ele tá ali, que tem essa parte tortinha, enfim, você não nota uma diferença no seu pé. Mas tem algum sintoma, por exemplo, a pessoa que começa a ter dores frequentes, pode ser um sinal? Sim, a dor é o principal indicativo de tratamento pra Joanete. Tá. Porque muita gente pode ter a deformidade, mas não ter dor. E muitos desses casos não precisa de tratamento específico. Então, a dor, ela é por causa de uma reação inflamatória dessa região, que forma uma calosidade, onde tem uma área de hiperpressão, por isso que causa dor. Entendi. Então, tem gente que tem Joanete e não tem dor. E não tem dor. Isso porque esse desvio já era algo natural, não foi causado. E se ela não apertou aquela deformidade. E se ela usa um sapato confortável, onde não aperta a região da frente, ela consegue conviver bem sem dor. Então, o problema são sapatos de bico fino. A gente tem um aqui, ó. É tão fino. É tão, é. Mas ele pega isso aqui, né? É bem na marcação. Mas de bico fino, onde tem essa região estreita, então, esse diâmetro um pouquinho mais curto, menor, e tem uma pressão aumentada pelo excesso do salto, ele faz com que a deformidade vai tendo uma... O primeiro dedo vai entrando pra região medial, pra dentro. E isso é de usar todo dia? Isso é de usar sempre. Um uso contínuo, gradativo, né? A gente vê que o joanete, ele aparece principalmente nas mulheres, porque usa esse tipo de calçado, e depois da meia-idade, depois dos 45, 50 anos, que vai desenvolvendo essa deformidade de um grau mais avançado. E as mulheres jovens que já apresentam o problema, que tem bastante também, né? Então, existem dois tipos de joanete. Uma que é do adolescente, a outra do adulto. Ah, é? A característica hereditária é um fator muito importante. Então, se você olhar na sua família, alguém, a sua mãe, uma irmã, já tem uma joanete, você tem uma tendência, uma predisposição a desenvolver com mais facilidade joanete. Tá. Tá? Esse daí seria um fator de uma joanete na adolescência. No adulto, tá associada a deformidades de pé e também o uso de calçado inadequado. Ah. E aí, o que que... Outros problemas, como artrite reumatoide, outras doenças associadas, também pode predispor a desenvolver com mais facilidade essa joanete. Ah, então tem fatores também que podem desenvolver. Tem. Quais são os fatores, então, que podem aumentar essa predisposição? Você citou artrite e artrose. Isso. A mulher, ela tem... Vamos mostrar isso aqui? Achei bonitinho isso aqui. Esse aqui é um esquema de um pé, né? Onde a gente pode ver a deformidade que acontece do joanete, ela acontece no primeiro dedo. O primeiro dedo, ele vai se entortando em direção ao segundo e essa se forma uma calosidade. Essa calosidade que entra em atrito, principalmente com... depende do tipo do calçado e causador. Tá. Então, tem uma reação inflamatória aqui e essa inflamação e essa calosidade que são dolorosas. Certo. E onde a artrite e a artrose... Ela entra na deformidade da articulação, onde tem uma falência da cápsula articular e a articulação, ela não é tão congruente. Com isso, a deformidade, o pé vai se adaptando ao formato do calçado. Então, por exemplo, as pessoas que têm artrite e artrose, a gente entende que não seja só no pé. Ela pode ter... Em várias articulações. Em várias articulações, nas mãos, etc. Então, quando ela descobre ou ela tem um diagnóstico, até por outros motivos, ela pode, então... Ela já pode tomar umas medidas para prevenir, né, o aparecimento do joanete. O que ela pode fazer? Tem medidas para prevenir ou barco? Isso. A primeira de todas é mudar o calçado. Tá. Mudar o estilo de vida usando um calçado onde esteja mais anatômico, né? Não tem um salto tão alto. Normalmente, a gente orienta a usar um sapato de até 3,5 centímetros. Tipo a Anabella, que é o mais confortável. Seria esse aqui? Isso, seria isso daí. E tem essa parte mais larga. E tem essa parte mais larga. Tá. Porque isso daqui, ele mantém a anatomia do pé para você caminhar sem ter tanto sobrecarga nessa região anterior do pé. Legal. O salto menorzinho, mais confortável. Então, isto aqui é o que conta. Se apertou um pouquinho no cantinho, melhor não comprar sapato. Melhor não usar. Os piores de serem usados são aqueles sapatos de salto alto e bico fino. Porém, para desenvolver alterações degenerativas no pé, os calçados baixos ou rasteirinhas também não são bons. Ah, não. Tem uma perguntinha sobre isso. Vamos colocar na tela. Quer ver? Mulherada que gosta da rasteirinha. Rasteirinha tudo de bom, né? Tô bonitinho. Mas vamos lá. Será que é legal ou não? Beatriz, um beijo. A rasteirinha, pela falta do amortecedor, causa também a Joanete. Ela não pega do lado. Então, ela não tem uma compressão na região anterior, mas a rasteirinha, ela altera a anatomia do pé na hora da sua pisada. Ah. Entendeu? Então, rasteirinha não deve ser usada, não só por causa da Joanete, mas do próximo problema que a gente vai comentar, da facite plantar e esporão do calcânio. Tá. Entendeu? Porque ela aumenta a tensão da facia plantar também. Olha, gente. Então, até para a gente entender, a gente está falando de dois problemas. Um, a Joanete. Então, embora não aperte do lado, ela muda a maneira como a gente pisa. Então, não é legal. Também não é legal. E daqui a pouquinho, falando de esporão, aí não é legal mesmo. No final das contas, o tênis é o famoso perfeito para a gente usar no dia a dia? O tênis é ótimo, né? Principalmente aqueles que têm um sistema de amortecimento um pouquinho melhor e a região posterior é um pouquinho mais elevada. Então, esses seriam os ideais para a gente estar utilizando no dia a dia. Porque além de fazer o sistema de amortecimento, né? É confortável para a gente usar no dia a dia. E daqui a pouquinho a gente vai colocar para vocês acompanharem como é uma cirurgia de Joanete. Tem uma ilustração super legal que pode ser um tratamento. Antes, mais uma perguntinha do público. Olha lá. Um beijo, Simone. Obrigada. Dá algum exercício que minimize Joanete? A gente pode fazer uma massagem, passar alguma coisinha ali no pé? Sim. Os exercícios que são feitos para amenizar os sintomas da Joanete são locais. Tá. Então, a gente tem de fazer exercícios principalmente de alongamento do primeiro dedo, alongamento da fáscia plantar e alongamento da região posterior. Tá. Então, fica dobrando o pé. Dobrando o pé. A manipulação faz com que o dedo, ele fique um pouquinho mais estável e evite com que ele vai se entortando para dentro. Tá. E por exemplo, então chegou do trabalho, usou salto o dia todo, o pé está lá dolorido, é um bom horário. Faz a manipulação local que ajuda também a diminuir a dor. E o lance de anti-inflamatórios? Porque as pessoas têm mania de se medicar, de se automedicar. Isso a gente sabe que é meio perigoso. O grande problema é o seguinte. O anti-inflamatório não vai curar a lesão que tem. Não vai curar a deformidade. O uso contínuo de anti-inflamatório, o uso crônico, vai causar outros problemas. É verdade. Então, a gente tem que evitar ao máximo o uso de medicamento. Tá. Existem outras medidas que a gente pode utilizar no dia a dia, onde vai dar mais conforto, mais alívio da dor, como se fossem os casos de umas órteses. Ah, vamos lá. Existem órteses que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que ajuda a diminuir a dor e os sintomas. Que bacana! Qual que é essa daqui, Progenete? Bom, a principal queixa que a gente encontra é pela manhã. Tá. Então, quem tem a joanete e é dolorido, sempre quando acorda, vai começar a caminhar e dói. E esse tipo de órteses que você está usando, são órteses de utilidade noturna. Então, a pessoa usa à noite, enquanto está dormindo. Tá. Pra você ter uma ideia de como que ela é utilizada, ó. É... O da deformidade, ela vai pra dentro. Então, a órtee, ela vai empurrar o dedão pra fora. Pra fora, ao invés. Então, é colocado na região do pé. Tá. E ela vai aproximando, desviando o dedo pra fora. Então, do mesmo jeito que tem aí uma força desse calçado empurrando... A órtee se faz com que desvie pra fora. Que legal. E tem efeito bacana desse osso e voltando? Ele não volta. Ele não corrige a deformidade. Mas ela evita uma progressão rápida. Entendi. E a dor. E a dor. Como você colocou. No outro dia, você poder usar seu sapato, trabalhar, bem sem tanto incômodo, né? Perfeito. Existem outros tipos de espaçadores. Esse daqui a gente chama de espaçador que fica entre um dedo e outro. Olha só. Então, ele pode ser utilizado, às vezes, até dentro de um sapato. Porque ele não incomoda tanto. Então, ele fica assim, mantendo os dois dedos espaçados. Ai, que interessante. E como ele é feito de silicone, ele é bem confortável. Olha. Então, ele pode ser utilizado dentro do calçado com... Boa dica. Grande facilidade, né? Muito legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai colocar uma ilustração da cirurgia da Joanete. Quando o paciente tem que recorrer à cirurgia? Qual é a indicação? Então, a indificação é quando tem uma deformidade grave, né? Onde já tentou todas as formas de tratamento conservador. A gente fala em fisioterapia, uso de órtese, medicamento. E aquela deformidade, quando a gente analisa pelo raio-x, existe uma angulação muito grande daquele pé, uma deformidade muito alta, onde precisa daquela cirurgia para poder melhorar a dor. A principal indicação da cirurgia é a dor, não é a deformidade. Até porque, pelo que a gente está vendo na imagem, o que é feito durante a cirurgia? Parece que a deformidade não muda tanto. A deformidade, a gente consegue corrigir. Para você ter uma ideia, a Joanete, o Alex Fogo, é algo bastante estudado por nós ortopedistas. Existe mais de 100 técnicas diferentes de fazer uma cirurgia. Sério? Exatamente. Nossa, que legal. E isso quer dizer o quê? Então, tem de ser bem analisado o pé como um todo e a estrutura do paciente. Porque a gente tem de avaliar se a deformidade do pé é somente do pé ou se vem desde a estrutura da perna, quadril, que leva àquela deformidade. Entendi. Pode ser que tenha já outros desvios em outras articulações. Em outras articulações. Isso. Entendi. Então, basicamente, para você entender, ela é feito um corte no osso, na região do metatarsal, do primeiro meta, feito o desvio para fora e alguns pacientes que têm uma deformidade muito grande, é retirado essa calosidade também. Então, a técnica cirúrgica consiste em corte do osso e colocar ele de volta na posição ideal. E, claro, precisa ter depois um repouso desse pezinho até voltar tudo. É normal, né? Porque é feito um corte, então, pelo menos de 30, 40 dias, precisa de um repouso para poder... Sem ficar colocando o pé no chão. Sem ficar o pé no chão. É, até... E aí, normalmente, as pessoas têm que fazer nos dois pés. Alguns casos, sim. Alguns casos têm a joanete bilateral. Normalmente, para dar um conforto melhor, a gente faz um pé primeiro, depois de esperar um tempo de recuperação, faz do outro lado. A pessoa toma a decisão de fazer a joanete, que, aliás, também não é uma decisão única e exclusivamente da pessoa, né? O médico está ali orientando... Tem que avaliar. E se ele disser, olha, tem que fazer... Talvez tenha indicação cirúrgica ou de fato. Se tiver que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. E, neste caso, pode voltar o problema? Não. Se a cirurgia foi feita corretamente, pela técnica correta, é uma cirurgia que tem muito bom resultado. Então, a joanete não volta depois que foi feita a cirurgia de correção. Olha que bom! Eu achei que voltava. Sabe? Eu fiquei pensando. Tudo no corpo humano é meio assim, né? Depois de um tempo... Se não fizer bonitinho... Ela pode... Alguns casos de falha é porque não foi avaliado corretamente os outros, o todo, né? Porque se for pensar bem, a mulher, ela tem uma tendência a ter os joelhos mais valgos pra dentro do que o homem. Por isso ela pisa com a ponta dos pés pra dentro. Ah! E aumenta mais a progressão da deformidade. Por isso que os homens, normalmente, eles têm pisado assim, né? Mais pra fora. Mais pra fora. Porque os joelhos são mais afastados. Ah, entendi. E por isso que eles pisam dessa maneira. E a mulher tem o joelho mais pra dentro. A gente nunca parou pra pensar num negócio desse, né? E aí, isso também dita o lance da predisposição. Da predisposição também. Porque muda a articulação, né? Muda a articulação do joelho, muda tudo. Até porque a bacia da mulher tem que ser maior. Ah! Pra encaixar o nenê quando ela fica grávida. É tudo perfeito na natureza, né, doutor? Que bom que vocês existem pra quando alguma coisa sai errado, dá aquela consertada, mas no final dá tudo certo. Não volta. Se for uma cirurgia feita de maneira correta, não volta. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Um beijo, Guilherme, obrigada. O uso do mesmo calçado não é recomendado? Devo trocar de quanto em quanto tempo? Aí eu acho que ele já tá falando de uma maneira geral, outros problemas ortopédicos que a gente pode ter se a gente usar o mesmo calçado durante muito tempo. Se a gente for pensar em tênis, principalmente, os tênis têm aquele sistema de amortecimento que devem ser trocados, depende da maneira que a pessoa usa. Tá. Normalmente, a gente indica a cada seis meses, se for um tênis de corrida, ser trocado. Aham. Agora, o calçado, em geral, ele vai tendo uma deformidade de acordo com o que você usa, se é de couro, se é de tecido, né? Tá. E aquela deformidade também vai depender de acordo com o seu tipo de pisada, né? Então, assim, os sapatos mais confortáveis não quer dizer que são os melhores. Tem que avaliar todo um geral do tipo de calçado que você usa. Olha que interessante, às vezes o mais confortável não quer dizer que ele é ótimo. Não é, porque se a gente usar uma rasteirinha confortável, não é o ideal também, né? Tem que. Então, tem que avaliar como um todo, mas tem que ser sempre trocado os sapatos. É, verdade. E agora tem que aproveitar, assim, agora tá sem solzinho, né? Mas colocar pra dar uma arejadinha. Sim. A gente falou hoje de rinite, etc. A gente sabe que tudo vai acumulando um pozinho, né? É, porque tem o suor, né? Então. E vai criando fungos, né? Predispondo aí as lesões de pele também no pé. Também as frieiras. As frieiras e tudo mais. Esse assunto é um assunto extenso. Então, vamos agora pro esporão, que é uma dor. Eu já tive. Que dor. Vamos colocar a foto? A gente tem uma imagem pra mostrar o que que acontece que do nada o calcanhar tá lá bonitinho e de repente você vai pôr no chão e aí é uma dor que parece que você não sabe de onde vem, mas você não consegue pisar. Então, o esporão a gente analisa principalmente na região do calcânio. Então, a gente chama de, denomina de esporão de calcânio. O esporão de calcânio, ele é formado por uma, ele é causado por uma tensão aumentada da face a plantar. A face a plantar, essa região de baixo dos pés, onde tem aquela região mais dura, né? Onde se liga do calcânio às regiões do metatarsos. Então, essa região onde tem uma tensão maior, ele causa uma saliência ósse, uma proeminência, que causa aquela dor quando a gente faz a pressão, o apoio. Mas o que faz, então, dar essa pressão nessa região? Pessoas que fazem o quê? Então, às vezes, o formato do pé já predispõe a ter uma tensão aumentada nessa região. Entendi. Pé muito plano ou pé cavo, né? Que é bem cavo. Bem cavo também predispõe a formar isso daí. Posso mostrar, então, aproveitando, vamos ilustrar? É que eu tô com a sandália aqui, mas dá pra pegar aqui embaixo. Ó, vê se pecava isso, porque eu acho que é, né? Isso. Que eu já tive, meu pai tem. E dói pra caramba, olha só. Eu tive depois de corrida. É, ó, tá vendo? Ele faz uma curva muito, muito grande. É, a gente vê que, assim, ó, as pessoas que estão em excesso de peso, e o médico, às vezes, orienta, faz caminhada, faz uma corrida, começa a ter dor na sola do pé, a dor no esporão. Por quê? Porque, às vezes, pegou aqueles sateles que estavam guardados em casa. O excesso de peso e a tensão aumentada nessa região causa o esporão também, causa essa dor do esporão. Como é que a gente descobre que ali se formou um esporão? A dor não é a única... Então, formou o esporão, a gente tem que fazer um exame de raio-x. Tá. No raio-x vai mostrar aquela saliência, essa proeminência óssea, que é ligada por causa dessa fáscia plantar. Tá. Então, essa saliência que é o esporão. Que é como se fosse uma bolinha? É, uma proeminência óssea, né? A gente consegue... Palpar, não. Não consegue palpar, né? Não, não consegue palpar. Porque, às vezes, você tem a dor e você fica... Mas o que tem aqui? Você fica apertando e não sente, né? Se a gente apertar, sente que dói. É. Mas não consegue identificar na palpação. Porque é na região óssea. Isso, porque tem o coxinho gorduroso, tudo por em volta, então é difícil de a gente conseguir sentir na palpação. Quem tem uma pré-disposição já de um formato de pé, como você citou, tem maneiras de prevenir o esporão? Tem maneiras de prevenir. Usando um sapato, um calçado adequado, né? Eliminando esses sapatos rasteirinhas, chinelo baixo. Você tem que usar mulher, tipo a Anabela, um homem, um sapato com um salto um pouquinho mais alto. E a gente pode utilizar de alguns fatores, por exemplo, usar calcanheiras de silicone dentro do calçado. Essas calcanheiras elevam um pouquinho a região posterior e fazem um sistema de amortecimento também do calcanhar. E dói bem menos, né? Dói bem menos. Ai, que gostoso. Eu acho que você tinha que botar uma em cima da outra. E a gente indica... Para os pacientes que têm facite plantar e esporão, a gente indica esse tipo de calcanheira dentro do calçado, a pessoa usa o dia inteiro. Tá. Agora, um salto que nem eu mostrei agora, que eu estou usando hoje, nem pensar. Já não tem como. Nem deve ser usado, né? Então, ele é... Por outros problemas que você já contou aqui. Já nem deve ser usado. Mas, para o caso do esporão, ele pode aumentar ainda mais essa pressão. É que nesses sapatos abertos de salto, é difícil, né? Não vai ter apoio, vai conseguir equilibrar direito para caminhar. Hoje está grande, hein? Hoje eu mostrei para mostrar outra coisa, mas agora que eu tive noção do tamanho do salto. Hoje está... Nota zero hoje, né, doutor? Tá vendo que a gente recebe ortopedista, nota zero. Mas eu já saio, eu saio do ar e tiro, aí eu ponho o tênis. O tênis também é uma boa indicação para usar todos os dias, no caso do esporão? É melhor, isso. Com uma palminhinha? Com uma palminhinha. Isso, a palminha ideal, correta, né? Que tem o sistema de amortecimento, que é um silicone, daí ajuda bastante. Muito bom. Perguntinha do público na tela, olha lá, quem mais já sofreu com isso? Vamos ver. Um beijo, Mari, obrigada. O esporão tem cirurgia? Como é que a gente tira esse esporão? Sim, existem cirurgias para esporão. São raras os casos que a gente indica uma cirurgia para esporão, né? Normalmente, o esporão de calcânio, ele evolui muito bem com o tratamento conservador. Existem alguns tipos de infiltração, existem procedimentos de radiofrequência no local para tirar a dor local, né? A cirurgia é em último caso. Quando houve todos os tipos de tentativas e não tiveram sucesso, daí faz a cirurgia para poder aumentar, diminuir a tensão, principalmente da fáscia plantar. Está para não voltar, né? Para não voltar. Porque senão pode voltar também. Isso, senão você tira sua proeminência óssea e volta a se formar de novo no mesmo local. Com esses tratamentos, como você explicou, sem partir para a cirurgia, a gente consegue diminuir, então, essa inflamação óssea, como se ele voltasse? Ele diminui a inflamação, porque a inflamação é causada por tensão dessa fáscia. Soltando a fáscia. Diminuindo essa tensão, diminui essa dor que tem nesse local aqui. Que interessante. Porque a dor é causada por a compressão dessa proeminência óssea no coxinho gorduroso. Que interessante. Aí eu comentei com você antes da gente começar a pauta, e eu acho que é legal a gente ouvir histórias quando tem gente para contar alguma história que eu chamo, e nesse caso, particularmente, aconteceu comigo. Eu tive uma dor muito forte, ela vinha, ela ia embora, ela vinha, ela ia embora, um dia ela não foi mais embora, e eu estava nas minhas férias, viajando. E aí, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Comprei um monte de palmilha, coloquei uma em cima da outra e vamos tocando. Só que o negócio chegou num momento, estava assim, insuportável. Minha mãe é da área, minha mãe é terapeuta ocupacional, falou, deixa eu fazer uma massagem. Por isso que eu te perguntei se realmente reduz. E ela soltou a minha panturrilha. Ela soltou todos os músculos da panturrilha, e fez uma massagem na sola do pé. E a dor passou. E graças a Deus não voltou até hoje, eu espero que não volte. Isso, então, pode ser feito às pessoas que têm habilidade, que conhecem a parte fisiológica, fazer uma massagem. Normalmente, o tratamento conservador, a gente indica mesmo esse tipo de tratamento. Existem alguns tratamentos que a pessoa pode fazer em casa, são alongamentos, são massagens, uso de gelo. Isso tudo ajuda a tirar a dor. Então, pode ser feito em casa por qualquer pessoa. Alongamento, principalmente, dessa fáscia plantar, e da região posterior, que é o tendão de Aquiles, né? Que é, de repente, fazer aquele alongamento com o pezinho. O alongamento com o pé. Pode pegar uma toalha, pode pegar uma fita, e fazer a hiperextensão. Entendeu? Pode fazer em casa também. Que é pra soltar, que a gente tem a dor no calcânio. Só que o problema é a outra parte que tá sendo puxada, né? A gente faz esse alongamento, então ele vai alongar essa região posterior de trás, e a fáscia também junto. E fazer a terapia manual aqui, ó. Porque essa terapia manual aqui ajuda também a tirar a dor da face. Olha, que legal. Mas aí, ó, o que querem saber? Tem uma perguntinha do público na tela. Vamos ver. Um beijo, Rebeca. Obrigada. Existe alguma receita caseira? Então, tirando o gelo, que é o clássico aí dessa inflamação, tem alguma outra coisa? É, seria mais na base desse tratamento de alongamento, mesmo do tratamento local, né? Nada que sai passando anti-inflamatório? Não, sempre que for usar algum tipo de medicamento, tem de perguntar pro médico se deve ou pode ser utilizado, né? Até porque quando a gente fala de anti-inflamatório, ele é mais muscular do que ósseo, não sei, pensando que... Ele atua no local, entendeu? Mas esse tipo de problemas, que nem esporão de calcânio, são problemas crônicos. Que se não mudar o hábito de vida, ele vai ter dor sempre. Então, vai ter de usar o medicamento por longo prazo. Entendi. É como se você mascarasse... Vai mascarar o problema. Pra aguentar ali, andar, nananã... É melhor ir buscar a causa, tratar a causa desse problema, que é o esporão, que é a facílite plantar, do que ficar usando remédio durante muito tempo. Então, quem pratica muita atividade física, se der uma fisgadinha na panturrilha, coisa e tal, pode ter um efeito... Pode ter. De esporão, que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Então, meninas, vamos ficar atentos, inclusive, na atividade física. Perguntinha do público na tela, olha lá. Carol, um beijo, obrigada. Meia para varizes ajuda a aliviar a dor? Aí, quando a gente fala de dor, a gente fica perdidinho, né? Será que tal coisa ajuda? Será que o gelo? Aí, o anti-inflamatório... Mas age aonde? É muito bom tirar essas dúvidas... Nesse caso específico, né? Do esporão de calcânio, não ajuda. Não, né? Não. Porque tem muita gente que tem dor de varizes, né? E acho que é uma dor de esporão, que ela irradia para o pé todo. Quem tem dor, sente muita dor. Ela não sabe direito de onde vem diagnosticar corretamente. Mas, assim, a meia específica para varizes não serve. Ele serve para melhorar o retorno venoso, mas não para especificamente melhorar o esporão. E quem tem uma pisada, que não é uma pisada correta, vamos dizer assim, que tem um apoio maior num pé do que no outro. Isso também pode aumentar. Isso também pode aumentar. A gente tem que analisar primeiramente o nosso calçado que a gente usa no dia a dia. Ele vai estar gastado em alguma região. E por ele estar desgastado em alguma região, vai dizer para você, subjetivamente, qual o tipo de pisada que você tem. E daí a gente pode usar um tipo de calçado específico, ou algum tipo de palmilha específica, para corrigir esse tipo de pisada. E assim vai ter mais conforto na hora de caminhar. Perfeito. Dá tempo de mais uma, Glaucia. Voando, temos um minuto na tela de Joanete para fechar, hein? Um beijo, Vanessa. Ao fazer as unhas dos pés, quais cuidados devemos ter para não piorar a Joanete? Tem alguma coisa relacionada a unhas dos pés? Então, não existe relação entre as unhas do pé com a Joanete. A deformidade da Joanete causa uma deformidade das unhas do pé. Mas não que a hora que você for fazer a unha do pé, vai causar deformidade óssea, né? A pessoa que for fazer tem que ter aquele cuidado, toda a parte higiênica, né? Sim, para não causar um tipo de infecção local, né? Porque daí seria algo pior, né? Não tem a ver com a Joanete. Não. Mas interessante a pergunta, porque você olha ali, você fala, vê a unha mudou, né? É. Tenho que agradecer, pauta show! Doutor Fabiano Fonseca, ortopedista. Meninas, vamos prevenir. Tá aqui, os sapatinhos podem ajudar e muito. Arroba doutor abreviado Fabiano Fonseca. Você já encontra todo o trabalho. Arroba doutor Fabiano Fonseca. Obrigada, viu? Muito obrigada. Foi ótimo. Beijo, até a próxima. La, 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 la...